o leal mancada ah não ah não velho tá de brincadeira rapaziada seguinte aqui dentro porque daqui a pouco o coronado vai aparecer e meus amigos mano começando mais um videozão para vocês aqui mano no canal do leal da morte é o seguinte rapaziada hoje eu vou trolar meu amigo coronado mano ele já tá vindo aí eu falei para ele pegar uma gopro que não vai sair de saveiro tá ligado e eu vou fazer o que vou passar em cima de um quebra-mola é uma lombada como chama em São Paulo mano vou passar em cima de uma lombada e eu vou apertar mano a suspensão a ar no zero para mano travar em cima da lombada tá ligado e eu vou falar para o coronado mano que tipo estourou a bolsa de ar da Castor tá ligado mas é fake mas mentira mano eu vou falar que é mentira tá ligado e que que eu vou fazer eu vou falar para ele sair do carro e empurrar o carro tá ligado para tipo a gente poder sair de onde a gente tiver travado então basicamente mano eu vou chegar caçaveiro vou travar ela tá ligado em cima do quebra-mola de uma lombada e mano vou fazer o coronado empurrar até ele não aguentar mais e depois eu vou levantar e vou embora tá ligado vamos ver se ele vai acreditar cadê ele veja ele tá aqui vindo ó rapaziada imagina ui quanto atropela Porsche mano imagina a gente andando com a saveiro assim ó altinha tá ligado de boa sossegado e eu acho que tá faltando um ar não deixa eu ligar ela para ligar o compressor aí agora ligou vamos ver se vai subir mais mano imagina eu andando com ela mais ou menos nessa altura aqui ó aí na hora que tiver passando quebra-mola mano eu abaixar ela assim ó eu acho que ela vai ficar enroscada tá ligado então o plano é esse e quando a gente vai gravar um mega vídeo a gente vai lá no força baceia e vamos acabar com tudo Esqueça tudo Pega, rapaziada Vamos descausar na cidade Mano, vai ser a primeira vez, rapaziada Que você quer não saber aqui na minha cidade, tá ligado? Ai, que deporte corre ali Nossa, vai ser brabíssimo, rapaziada Vou ter que pegar o GoPro aqui dentro Mano, a única coisa que eu tô com medo é, tipo Viaturas Só isso Só isso Então vai, colocou os suportes Colocando os suportes, papai Chama Aparecer as nossas faces enquanto a gente tá gravando um grande vídeo Exatamente Rapaziada, vamos ver o seguinte Tô indo no posto, mano, que eu tô com zero de autonomia aqui Mano, foi legal só Mas é a primeira vez que eu tô andando com a salveira, tá ligado? Ela tá baixinha, mano Tá pegando Que eu reparei, que eu não sei se você reparou Ela parou de quicar Não, parou Ela tá com suspensão Tipo Agora, rapaziada, fica muito melhor, tá ligado? O carro não tá mais, tipo, salamola Pulando aqui, né? Opa, salamola Eu vou colocar... Não sei, porque é tudo caro agora 100 reais É, coloca 100 reais de gasolina, por favor É Comum Deu? Boa, rapaziada Chama A rapaziada do posto aqui falou pra aumentar o som no último Ah Que ele quer ouvir o estrago acontecer Valeu, mano Olha isso aqui, rapaziada Mano, lembra dela? Voltou, filho Agora tá com suspensão Ah, deixa eu mostrar pra você agora como ficou Olha aqui Ó Ficou bonito, né? Dá uma meitada aí, colorado Dá uma meitada aí, velho Olha Tá pega Ah, tá bom Já deu, já Mano Mano do céu O bagulho tá forte, mano Eu sei Eu amo essa beira aqui, rapaziada Eu juro Olha isso aqui, mano Nossa Ai, tô amando isso aqui, meu parceiro De verdade Ou na hora que nós saímos daqui, um arregaço no clube Tremendo É, porque... Ah, que bicho maria, mano Tipo, na hora que me liga, parece que vai cair as coisas do teto, mano Treme tudo Parece Aquilo aqui é tipo, dá um ecão, né? Aham Bagulhoso Quer aumentar mais? Tá bom Rapaziada, já bateci aqui Mano, olha o tipo de bico A sensação Ele é lado, tá ligado? Nervoso, rapaziada Vamos ver se pega aqui Olha a suspensão AF Rapaziada Vou colocar ela um pouquinho mais baixo, mano Pra ver se... Vai aguentar a pressão, rapaziada Vou roler É, mano Vou colocar aqui no 1, ó Bem boa, rapaziada Aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano do céu Juro, rapaziada Tá no baixinho aí, né? Não, e tá rebaixadíssima, rapaziada Nossa, mano Eu tô amando, tá sabendo, velho Aumenta a água Para a nave Aumenta a água, não Para a nave Tipo, quando o som tá muito alto Ou tá ouvível Quando tá alto Eu tô ouvindo Deixa eu tirar o outro Com o filme melhor Rapaziada, vocês preferem Quando o som tá atorando, tá ligado? Acabando com tudo Ou Tipo assim, quando não dá pra ouvir Tá ligado? Ah, quando não dá pra conversar Eu não, eu gosto que ela acaba Eu gosto que eu não dá nem pra ouvir o que você fala Tipo assim, ó Mano, a casa Nem o que você falou Eu gosto assim, ó Que eu não dei ou você falando Mano, a casa de todo mundo Deve estar tremendo Mano, é muito alto E tá de manhã ainda Deve estar querendo matar você É, mano, olha a cara, são 8 e 18 8 e 18 Tá aqui, né? Agora no celular É 10 10 e 12 Mano, agora é 10 horas, rapaziada Tá acabando com a cidade de manhã Chama E nós temos que dar um rolê à noite ainda Com os LED ligados Né? Pra chamar atenção Olha que legal, mano O bagulho ir regulando Regulando Rapaziada, agora eu quero mostrar pra vocês, mano Como que funciona aqui no Tipo, na rotatória, tá ligado? Ela vai nivelando, ó Ela vai nivelando, ó Tá pegando Mano, ó Porque é muito peso de um lado só Aí ele fica Regulando pra ficar certinho, ó Aí agora ele volta Que louco Nervoso, né? Nervoso Mano, olha o primeiro rolê, mano Vocês tão vendo, tá ligado? Eu achei bravíssimo Nossa, mano Chama Nervoso Aumentar tudo? Aumenta, aumenta Vem bem na parte Ela bregadou Pensando nela Do nada Brotou a neve Carabana também Se amou pro meu povo Tocou o alarme Tocou o alarme Tocou o alarme Mano do céu, velho Que que é isso? Cara, acabou com tudo Tocou o alarme Eu vou passar o alarme Antes de parar a decisão aqui também Vamos ver Vai Vai mais curto 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 Ah, não Daí é só o alarme Caralho Mano O céu Não tem nada Não tem nada Chama Tem que passar no lugar Onde tem um lugar Tem bastante gente agora? Falta daqui de manhã Não Onde quebrar mole Pela aí, grandinho, coitinha, já. Deixa eu passar aqui de lado, hein. Aí. Ué. Ah, tá pano, é? Que isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, quebra a bola, tá aqui? Acabou, tá lá. Oh, nossa, velho, tá arrancando meu dedo. Acabou, mano. É aquela. Tá apertando. Ué, caralho. Tá andando. Eric, mas você apertou o botão, por quê? Acho que eu errei, eu. Abaixei. Dá pausa aqui. Mano, não tá indo não, empurra aí. Empurrar o carro? Ih, me atrapou, mano. Você apertou o controle? Apertei. Ué, caralho. Deixa eu ver. Ah, morreu. Viado, tem um carro atrás de você, vai logo. Moço, pode passar, que não tá passando aqui. E agora? Viado. Não, é que... Não, é que eu vou descer, não é que eu vou fazer, garoto. Mano, tem que empurrar, tem que empurrar. Tem que empurrar, tem que empurrar, tem que empurrar. Tem que empurrar, garoto. Eu já apertei, ó. Ah, que suco. Tá louco, vai quebrar a caixa de bagulho. Olha isso aqui. Tá, vamos quebrar a bola, moço. Olha, o dedo não passa aqui dentro, ó. Olha isso, tá encostado no chão. É o peso. É. Muito peso. E agora? Empurra aí, coronado. Que isso, viado? E agora? Deixa eu tentar, peraí. Viado, o bagulho tá encostado no chão. Viado, tipo, não tá um ou dois centímetros, tá encostado. Encostado inteiro, inteiro, inteiro. Viado, mas... Não é possível que aconteceu, viado. Tchau, segura a câmera aí. Viado, mas tá, tipo, como que eu vou empurrar isso, se tá encostado no chão mesmo? Ué, então, por isso empurra. Mano. Acho que não tem como. Tem. Solta o frente de mão, tá assaltado? Colou, tá, o carro é pra tá indo. Mas vai empurrar pra trás, né? Hã? Empurra pra frente mesmo? É, empurra pra trás, então. Eu coloco, eu coloco, eu coloco o ré. Pra trás também passa. É, então, não passa por aqui daí. Ô, moço, ajuda eu a empurrar aqui rapidinho? Fala aí. Mano, teve um cara com a meia dúvida. Pra trás, pra trás. Não vai, não. Não foi? Nossa, velho, queimando o pneu. Sério? Não foi, não? Fumaceira. Não vai? Encostou, 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 cabelo. Ô, ficou travado. Eu quero, mano. Mano, tá parando mais gente, velho. Mano, que proporção pra levantar isso aqui? Você não quer colocar o carro pra lá? Pra essa moça poder passar? Mano, olha o que eu tô fazendo, velho. Que que é isso? Mano, ninguém sabe o que é trollagem, mano. Eu acho que eu vou levantar o carro. O pneu cantou, saiu fumaça. Mostra lá, deixa eu ver como que tá. Mano, coisou. Mano do céu. Olha o cara aqui atrás. O cara tá aqui atrás. Você viu, velho? Ó, rapaziada, o pneu aqui derreteu de sair fumaça, mas não saiu do lugar o bagulho. Saiu? É porque grudou no chão, mano. É então, tá encostando. Vai, tenta dar ré. Tenta dar ré pra você ver. Olha, tô rodando. Olha isso. De novo. Que louco, velho. O pneu fica rodando e não sai do lugar. Que louco, nervoso. Mano, eu acho que pra trás vai dar certo, mano. Eu acho que vai, hein. Vai lá, Coronado. Ajuda eu ali. Mano. Tá vendo uns caras ajudarem a nós aí, rapaziada? Sim. Mano, os caras me ajudando. Que isso, que troladeza. Oi? Pera. Pera, rapidex. Mano, não vai. Eu acho que eu vou chamar os moleque pra me rebocar aqui. Pode deixar, nego. Obrigado, hein, mano. Valeu, brigadão mesmo, hein. Pode deixar, nego. Eu vou chamar uma caminhonete lá pra tirar. Senão não vai dar certo, não. Travou, né, cara? É, travou. Aqui já era. É, não. Eu vou falar pros meninos lá de casa trazer. Obrigadão pela ajuda mesmo. Valeu. O carro é muito pesado. Olha aí, olha aí. Fica à vontade. Deixa eu entrar aí pra ele ver como que é. Olha o tom do som. Meu Deus. São pra tudo lá. Que coisa linda, cara. Legal. Pode, pode. Vamos aí. Ô, louco. Vamos aí. Passa, né? Meu menino é seu fã, cara. Ô, louco. Tamo junto. Obrigado aí. Ter ajudado a gente. Deixa eu sair aqui pra gente tirar uma foto da hora. Olha aí, irmão. Momento da foto. Valeu. Mano, brigadão, hein. De nada. Chama. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado. De nada. E agora? O que o espiamento faz fazer? Já sim. O que, mano? Tenta entrar no controle pelo seu celular. Ui. Tchau. Iuuu. Eu não entendi. O que é isso, cara? Feira da p***. Ah, mulher. Que trollagem nesse sentido. Mano, até os caras caiu na trollagem, tá ligado? Mano, eu não podia desmentir, mano. Não podia, velho. Mano do céu. Ficou nervoso, rapaziada. Juro. Juro, juro, juro. Ficou brabíssima. Rapaziada do céu. Tchau, coronado. Ah, mulher. Que nervoso esse vídeo, rapaziada. Mano do céu, rapaziada. Que vídeo brabíssimo, velho. Juro, 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 juro. Nervoso. Ué, 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 ué. Ué, rapaziada. O que esse cara fez? Ele vai dar a volta no carteirão. Ele vai dar a volta. Ah, olha a bancada. Corre, corre, corre. Rapaziada, nossa. O pilão traz demais, mano. Ô, louco. Mano, onde está o que é? Vamos lá na frente, mano. E o bicho vazou. Foi embora. Ah, não. Ô, Léo. Mano, cara. Você fez os caras descer do carro, mano. Mora na humildade pra ajudar a empurrar. E você estava assumindo nós. Que isso, cara. Hein? Você acha que você está se vingando do que eu fiz com você, né, ligeirão? Agora, como que eu vou achar ele? Pensei meu celular, que ficou dentro da saveira. E ele saiu com o carro no Samanjo e voltou. Olha que legal. Rapaziada, trolei o coronado. Isso daqui é a vingança, coronado. Era a vingança no dia que você falou que sofreu um acidente lá no autódromo e deixou eu lá preocupado que você chamou a ambulância e os caralho. Isso aí é pra você aprender, filho. Que eu sou o rei da trollagem aqui. Agora você vai ficar pra trás. Você vai embora de a pé, moleque. Mano, cadê o coronado? Mano, ele... Ó, e o coronado deixou o celular dele aqui. Tava tocando música. Ele nem vai conseguir chamar a Uber. Cadê ele? Cadê ele? Ele tava por aqui, ó. Cadê ele, mano? Perdido em Londrina agora. Mano, vou tentar voltar na rua aqui. O bagulho enroscou. Acho que ele vai dar a volta ali. Ele não vai abandonar. Aí vai pra casa, né? Aí eu mato ele. É maluco. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar aqui e vou esperar ele passar nessa rua. Se ele não passar aqui, aí é mancado. Ah, ele tá vindo. Olha lá, ele lá. Tá vindo, cara. Que isso? Mano, eu vou atrás dele. Eu vou passar bem do lado dele. Mano, nervoso, rapaziada. Mano... Que vídeo bravíssimo, rapaziada. Ô, rapaziada, que me ajudou aí, tudo mais. Se estiver vendo o vídeo, mano, foi sem maldade. Era só pra trollar o coronado, tá ligado? Olha lá, ele ali, ó. Olha lá, ele lá. Olha lá, ele me gravando, gente. Mano, deixa eu dar uma baixadinha aqui no carro. Tchau! Mano do céu. Não vou parar pra ele. Ele vai ter que ir andando, velho. Juro, ele vai ter que ir andando, rapaziada. Ah, ô, Léo, mancada. Ah, não. Ah, não, velho. Tá de brincadeira. Ah, não, rapaziada. Eu não vou vazar de a pé, mas nunca. Ele já fez eu embora o de a pé uma vez. Eu vou deixar a câmera aqui, vou esperar ele voltar aqui. Nossa, mano. Que vidrão. Cadê o controlinho? Vou dar uma baixadinha a mais. Ó. Vou abaixar um pouquinho. Mano do céu. Que vidrão, mano. Nossa, eu amei, velho. Juro. Mano, como que o coronado deve estar agora? Eu quero ver a cara dele, mano. Vocês estão vendo aí? Eu não estou vendo agora. Então, eu vou ver depois no vídeo. Ai, coronado do céu, mano. Eu estou muito, muito feliz. Muito. Você não está ligado. Cadê ele? Olha lá ele lá, velho. Olha lá ele. Mano, cadê? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mancada. Mancada. Ah, não. Ô, viado, vai estar longe de casa. Eu estou vendo mostrar toxinha. Vem aqui. Ah, não. Vai estar longe. Tem carro atrás. Tem carro atrás. Para aí, para aí. Cola aí. Se eu moro aqui, você vai lá atrás dele. Se eu ver o bicho quer que eu vou embora, eu dou a pé mesmo. É, está tirando já. Mano, está cheio de carro atrás dele. Está vivo. Ele está vivo. Olha, eu não vou nem correr atrás dele. Se eu correr e você fizer graças ao vazio, é mancada. Eu não vou ligar o som. Ah, não, velho. Ah, não. Não. Olha, eu não vou aí. Se você ficar andando, eu não vou aí, não. Eu não vou aí correr aí. Olha que ela dá muito. E agora? E agora? Me apropela? Me apropela? Ah, não. Para. Entra aí, louco. Então para de graça, caralho. Ah, abre a porta. Segura pela janela. Tá louco? Não. Segura a câmera. Eu vou deixar você. Segura. Eu vou deixar você. Segura. Mano. Não. Eu só ia deixar ela aqui, caralho. Mano, eu ia. Eu juro que eu ia. Mano, eu ia muito. Cadê que tem com dó de ser? Eu achei. Pera aí. Pera aí que eu não acredito que você fez isso. Mano. Você fez os caras descer no cara e ajudar mesmo. Mano, os caras foram sem querer, velho. Que isso, filha? Coitado, mano. Mano, foi sem querer. Ó, se você é o cara que tinha uma foto comigo e veio me ajudar, mano, desculpa. Era para falar o coronavírus. Mano, nervoso esse vídeo, viado. Eu falei se ia rachar porque você não esperou o último cara ir embora. Ele viu. Olha que o cara virou para trás, você ergueu o carro e vazou. O cara ficou assim, tipo, é? Como assim? É, tipo, é só uma miada para você e ele pensou desse jeito. Mano do céu, que vídeo, rapaziada. Eu juro, mano. Eu fingi que o meu quadro tava fazendo quebra-mola, tá ligado? Você percebeu? É, depois você saiu o louco, eu percebi isso, né? Mas que é bobo. Nossa, eu achei que você ia deixar ele embora. Eu ia matar você. É, eu ia. Eu ia muito. Só que o vídeo da trollagem que você fez comigo no autódromo deu muito bom. Eu sabia que era uma vingança. Era uma vingança. Eu sabia, cara. Eu até falei no vídeo. Eu falei, acho que ele tava se vingando quando eu trolei duas vezes. Nossa, mano, foi bravíssimo, rapaziada. Vocês gostam desse vídeo, mano? Já deixa muito like, vamos pra casa, que eu amei esse vídeo, mano. Juro? Eu não. Eu gostei, velho. Você ficou com medinho? Não, eu fiquei com medinho que eu vou estar embora, velho. Eu tava sem meu celular, eu não sabia o que era. É, não, eu tava assim. O celular do canal tá aqui, mano. Mano, então é isso, rapaziada. Vamos partir pra casa. Mano, foi nervoso esse vídeo, mano. Mano, comenta aí, mano, qual o minuto da trollagem você mais gostou, tá ligado? Mano, pra mim foi a trollagem inteira. O minuto que eu mais gostei, fora que a gente nem tinha começado o vídeo ainda. Vai pra frente, viado. Vou passar por cima de você. Ó mesmo, capando. Vem, vem, madeira não pra ver. Vai, madeira não pra ver o seu plegão, caramba. Comédia, comédia. Vai, vai. Tom. Vai, vai, sabe a pergunta. O que você tá olhando aí também? O que? O que? O que? Opa, 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 opa. O que vai dar continuação? 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 é do seu e você não tá lá e aí 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 eu tô achando isso o motivo primeiramente você não tem que achar nada nossa não eu só pensei que não o problema é você pensar e você indaga alguma coisa primeiramente eu estou na minha casa e eu cabinei contra o rio não porque ele estava na a Adriana nossa eu só tô brincando se vocês estão assim muito bravos não depois o grupo fica me marcando aí mas é uma brincadeira viu vocês gostam é uma brincadeira! você tava hoje né Nath? você tá namorando? aí ó viu eu também vou namorar? você também vai? Mano, cheguei aqui em casa, mano. Gravei o vídeo. Que legal, hein, mano. Não gostou, não? Eu gostei, mano. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou aí.